Espele por mim, amada minha, domino sem ti Amada minha, te quero tanto Amada minha, eu ouro por ti Amada minha, espere por mim Amada minha, domino sem ti Amada minha, te quero tanto Amada minha, eu ouro por ti Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Como SOCAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 A história está contada Leste e da noite E a gente Nos conheçam a xívia E aí é a corte do Uruguai É que me entende o melhor Pra quem não sabe Que sim é o espírito O mal de pião É que me entende o grande Por tu filo Por esta medida Tem que reba o silêncio E a pisada da imensura E passar a noite inteira Puxando o mercado mía De beca para a presentina O separei nada A ceitiga seis horas E de umbexarquia E passar a ser enxada De babada e bravada De torresía de volta De la silla De la silla De la fracó É a la silla Que é a costeira policial Vamos lá. 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 Vamos lá.